Bom, hoje é 1º de novembro de 2023, blog do Joaquim Filho aqui na Mearim Motos Estamos aqui com o gerente, né, Carlino Santana E um dos vendedores que já é histórico aqui, né rapaz, desde a época da Imperial Motos Hoje a Mearim Motos tá fazendo 21 anos Nós vamos conversar aqui com o gerente, Carlino, e depois a gente bate um papo com o Cacá, Carlos Augusto E aí amigão, 21 anos de Mearim Motos em Pedreiras e toda a região Sim, Joaquim, motivo de muita alegria, né, estamos aqui hoje completando mais um ano de existência, né, 21 anos E muito sucesso, 21 anos de muito sucesso, né A empresa tem 21 anos, e você, quantos anos na empresa? Temos 14 anos de empresa, né, começamos por poção de pedras, né, passamos 7 anos em poção de pedras Passamos mais um ano em Esperantinópolis, né E 2017 voltamos para Pedreiras, né, estamos aqui E na qualidade de gerente aqui, quantos anos? Como gerente estamos há 6 anos, né Passa rápido, né? Muito rápido Foi um dia desse Exatamente Agora vamos conversar com o Carlos Augusto, conhecido como Cacá Cacá, você começou com a Imperial, né, a gente não pode ocultar uma história que começou com a Imperial, né A Mearim, ela é uma extensão da Imperial Motos que começou com o senhor José Valdeci Silva E durante todo esse tempo você está 21 anos de Mearim com mais quantos anos de Imperial? Bom dia Bom dia, Joaquim 6 anos de Imperial e 21 de Mearim Já vendeu muita moto, né? Só para o Joaquim Filho você já vendeu bem umas 5, não já não? Durante esse tempo todo Aqui foi um ambiente meio de especial Tá certo E sua família também Muito obrigado E qual a satisfação de fazer parte dessa família de sucesso? Rapaz, é uma alegria muito grande E desde que estou com 21 anos aqui, a gente só tem alegria É daqui que você tira seu pão de cada dia? Eu sustentei, sustentei minha família, formei meus filhos E ao lado aqui desse gerente que está com 6 anos, né, como gerente É aí que melhorou mais de tudo Graças a Deus As suas considerações finais com a sua mensagem? É, é dizer, é falar aos nossos clientes, né É agradecer, na verdade, primeiro a Deus, né Primeiro a Deus e aos nossos clientes Que fazem parte de todo esse sucesso Obrigado, né, pela parceria Obrigado, é gratidão a Deus por tudo Pois tá bom Que a Mearim Motos em Pedreiras E onde quer que ela esteja Continue sendo sucesso, tá bom? Amém Um abraço Que Deus nos abençoe Valeu, valeu Obrigado 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 Obrigado